Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conheceram meu amor E uma noite fria de outono E as folhas caídas no chão E a estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele me apresenta amor Me diz que o frio era uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que mudou Merece conhecer amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois Pra mais, pra longe demais Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor Que o dia amanheceu dormindo Eu dormi a calma sorrindo E o som, né, que saudade de um lar E o som, né, que saudade de um cobertor Estou teatral em Deus Até mais Tchau Tchau O que é isso?